Significado de sonhar com estupro O estupro é um crime terrível contra uma pessoa e sonhar com isso certamente pode ser desagradável. É mais um pesadelo do que um sonho, na verdade, mas ainda pode conter diferentes simbologias que você não deve ignorar, por mais desagradáveis que sejam. Sonhos de estupro ou de ser estuprado podem sugerir que você está se sentindo sobrecarregado de alguma forma por eventos em sua vida ou que outras pessoas estão dominando você. Os sonhos com estupro também podem estar associados à violação do espaço pessoal. Em raros casos, tal sonho pode expressar emoções que foram rejeitadas ou dor persistente de experiências passadas voltando para assombrar o sonhador. Sonhar com estupro também pode significar que você está perdendo energia, permitindo que a influência negativa de alguém tome seu poder e autoestima. Se você foi uma vítima de estupro, a natureza traumática dessa experiência pode fazer você ter um sonho como esse de vez em quando. Sonhar com tentativa de estupro Este sonho simboliza o medo persistente em sua vida, você está experimentando incertezas em sua vida desperta. Talvez você esteja com dúvidas sobre sua carreira ou sobre um relacionamento. Mas você deve resolver pacificamente essa situação. Sonhar que testemunha o estupro de um desconhecido Testemunhar o estupro de uma pessoa desconhecida em seu sonho, seja de um homem ou de uma mulher simbolizar suas lutas interiores. É possível que esteja lidando com pessoas que exercem o controle sobre sua vida, e você está se sentindo impotente para fazer qualquer coisa sobre isso. Pode ser um chefe, ou talvez uma mãe arrogante. Então tome esse sonho como um chamado para a ação, essa é a maneira que seu subconsciente encontrou para dizer que você já teve o suficiente sendo uma vítima, e agora está pronto para defender o que acredita. Pode ser uma situação desconfortável ou difícil de lidar, mas a logo prazo, ajudará você a ter uma vida mais saudável e feliz. Sonhar com o estupro de uma pessoa familiar Uma pessoa familiar ou um amigo próximo sendo estuprado em seu sonho representa sua ansiedade interna. Você está se sentindo sobrecarregado. Talvez esteja lutando com suas responsabilidades diárias e pode até estar sofrendo ataques de pânico. Saiba tudo o que os seus sonhos querem dizer. Seja qual for a razão por trás disso, sua mente subconsciente está tentando te enviar uma mensagem muito clara. Deixe o passado e concentre-se no seu presente. Sonhar que é vítima de um estupro Ser estuprado em seu sonho está relacionado com traumas passados e crueldade que sofreu. Pode até ser um sinal de que você está experimentando algum tipo de estresse pós-traumático, após passar por um momento difícil em sua vida. Então pode ser a hora de se abrir e tentar resolver esses problemas, antes que isso atrapalhe ainda mais o seu progresso. Sonhar com estupro e violência Se você sonha com estupro e violência, isso é um mau sinal. Você provavelmente tem engarrafado muita raiva ou frustração contra alguém em sua vida e não sabe como lidar com isso. Provavelmente foi incapaz ou não está disposto a deixar essa pessoa saber sobre seus sentimentos. Essa é uma maneira de expressar sua irritação e insegurança, mas você não deve deixar esses sentimentos ferverem por muito tempo dentro de você. A longo prazo, eles vão acabar explodindo de forma negativa, a menos que os enfrente, antes que eles atinjam esse ponto de ebulição. Sonhar com estupro na rua Sonhar com estupro na rua simboliza a perda de controle sobre sua realidade. Para um homem, pode ser uma representação sádica de seus desejos sexuais. É possível que você abrigue sentimento de vingança pelo sexo oposto. Para uma mulher, poderia representar medos sexuais ou a manifestação de fantasias masoquistas. Aprenda a interpretar seus sonhos e pesadelos. Em suma, sonhar com estupro é um pesadelo que inflige medo e ansiedade ao lembrar. Uma vez que o estupro é uma violação brutal e profundamente pessoal, sugere que você pode estar se sentindo roubado de opções e negado como um ser humano. Em um sonho, como na vida real, estupro tem muito pouco a ver com sexo, trata-se de poder, controle, raiva e outras emoções muito destrutivas. Para entender esse sonho, você pode precisar pensar nas áreas da sua vida que te causam grande ansiedade e medo. Se você é supersticioso, tome esse sonho como um aviso. Tome precauções, proteja-se emocionalmente e fisicamente e não se envolva em comportamentos descuidados.